Teterra de Bres Aventaria é... A Ilha do Tesouro Oi, eu sou a Teterra de Bres E sou o Nicholas Rondiremos para a Alha do Tesouro Onde que é o Paco? Vamos, Nicholas Vamos Se quer atravessar, você vai precisar Aqui temos ele Aqui é o Paulo Vocês são os cinco Minha chave Onde que é a chave? Os conseguimos Tudo bem, Teterra de Bres Pegue não, pegue Pegue não, pegue Pegue não, pegue Trajeito mais Eu joguei mais O que eu conto com a chave? As aberturas de Nico Obrigado, pássaro, piata Vamos abrir E abrimos Conseguimos O fim Teterra de Bres